Nesse vídeo eu vou te falar se vale ou não a pena estar comprando celular no mercado livre Vou te passar as melhores dicas para você que está interessado em comprar no mercado livre E também vou te dar algumas dicas, alguns truques para você evitar cair em golpes E até mesmo economizar o seu dinheiro comprando no mercado livre Então se esse vídeo te interessa, fique comigo até o final desse vídeo Porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia E nesse vídeo pessoal, a pedido de muitas pessoas, estou gravando o vídeo Eu estou aqui para ajudar vocês e falar se vale ou não a pena comprar no mercado livre Em objetivo celulares, será que é confiável? Vale a pena mesmo? Então é isso que você vai descobrir nesse vídeo Então vem comigo porque esse vídeo está muito top, beleza? Bom pessoal, já estou aqui na tela do meu computador Dentro do site do mercado livre, beleza? Lembrando pessoal que você consegue acessar o site do mercado livre No seu computador, no seu notebook Tem aplicativo de celular também no mercado livre Então nesse vídeo eu quero te passar algumas dicas, alguns truques, tá? Se vale ou não a pena estar comprando celular no mercado livre A minha resposta para você pessoal é sim e não Existem duas respostas para isso, tá? Como se fosse duas pessoas falando ao mesmo tempo Uma diz sim, outra diz não Exatamente isso Então pessoal, a ideia do mercado livre é você fazer uma compra segura Uma compra com segurança Vale sim, muito a pena estar comprando um celular no mercado livre Porém você tem que se atentar a algumas coisas Então nesse vídeo eu vou te passar algumas dicas Então supra você queira comprar um iPhone no mercado livre Eu vou aqui em busca, né? Buscar pelo nome iPhone Vou dar um pesquisar E é o seguinte pessoal Antes de você comprar qualquer tipo de celular Aqui no mercado livre É muito interessante que você acesse o produto Vou acessar esse daqui, ó Apple iPhone 11 64 GB branco É o que apareceu na minha primeira lista aqui Ó 1.248 avaliações Então muita gente comprou E se eu descer aqui abaixo pessoal, olha só Localização do vendedor São Paulo Beleza? Vendas nos últimos 60 dias 194 Presta um bom atendimento Entrega os produtos dentro do prazo Poucas pessoas, pessoal, analisam isso daqui Que é o que o vendedor está vendendo Tem pessoas, pessoal, que compram É de vendedores com avaliação aqui no vermelho, tá? Pelo amor de Deus, cara Você vai tomar um golpe Não compra, pessoal De vendedores mal avaliados Isso é crucial para você cair em um golpe Aqui no mercado livre Vou te mostrar outro exemplo aqui, pessoal Olha só Ó Outro iPhone 11 Esse aqui é de 128 GB Olha essa loja aqui Ó Vendeu 74 desse daqui já 74 vendidos E olha só Mercado Livre Loja oficial no Mercado Livre Mercado Líder Premium É um dos melhores do site Então o Mercado Livre, pessoal Está colocando aqui Que essa loja aqui é uma das melhores do site do Mercado Livre Para você comprar Eles fizeram 460 mil vendas Nos últimos 60 dias Prestam bom atendimento Entregam os produtos dentro do prazo Legal? Então vou tentar achar algum vendedor aqui, pessoal Que talvez seja algum golpe Sempre tem, né? Vou tentar achar alguma coisa aqui Vamos ver, pessoal Vou abrir alguns produtos aqui Que eu não recomendo que você compre Vou testar na sorte aqui, beleza? Geralmente eu consigo mostrar para você Quando é um golpe Quando não é interessante você comprar Beleza? Deixa eu abrir esse produto aqui É um vendedor bem avaliado também Um iPhone 6S Também bem avaliado Também bem avaliado Também bem avaliado Deixa eu ver se eu acho aqui, cara Às vezes tem, pessoal Uns anúncios meio suspeitos Meio estranhos, tá? Que dá para Dá para dar aquela desconfiada, tá? Você não sabe se é Realmente aquele preço, né? 700 reais É, geralmente, pessoal Até eu acho que o Mercado Livre Está banindo as lojas Que estão aplicando golpes Pelo que eu andei pesquisando ultimamente, né? E tem muito, cara Muito produto para vender aqui E mais uma coisa, pessoal Talvez você não saiba Eu vou te passar a tédica aqui Tem alguns celulares aqui Alguns iPhones É... No Mercado Livre Que está escrito o seguinte aqui, ó Recondicionado, tá? Ó, recondicionado Recondicionado iPhone 7, 32 GB Ó, iPhone 7 Plus, 128 GB Recondicionado também O que significa recondicionado, pessoal? É um iPhone que já foi usado, né? Que talvez estragou Alguma coisa Foi consertado E está sendo vendido novamente Então, iPhone recondicionado Tem muita chance de dar algum problema, tá? Olha aqui, pessoal Aqui achei um vendedor para te mostrar Ó Tá vendo esse vendedor aqui, pessoal? Olha só Informações sobre o vendedor Esse vendedor ainda não tem vendas suficientes Para ter a reputação calculada Então, pessoal Não compra de vendedor que não tem reputação aqui Que não está sendo avaliado pelo Mercado Livre Olha, está tudo cinza, tá vendo? Não compra, cara Não compra Não compra, não compra Que você vai ter complicações Beleza? Pode ser um golpe isso daqui Não sei Não sei Pode ser que seja Beleza? Mas não compra de vendedor Que não tem avaliação Ó Ele está vendendo dois iPhones aqui Só que nenhum tem avaliação Então, muito cuidado Muito cuidado Pode ser que seja um golpe Não sei Pode ser que não Mas não compra de produto assim Vendedor que não está avaliado Não tem o verdinho ali Mas de resto, pessoal É muito tranquilo comprar no Mercado Livre Vale muito a pena Sempre compra de produtos Que estão mais no topo Por exemplo Eu vou vir aqui em iPhone Compre os que mais estão aqui no topo Mais bem avaliados Os primeiros que o Mercado Livre te indica Então, esse aqui é o vídeo, pessoal Espero muito que você tenha gostado Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like E se inscrever no canal Porque isso vai estar me ajudando Bastante, beleza? Então, dá um like Se inscreve no canal Porque eu vou ficando por aqui, pessoal Até a próxima Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo, pessoal Valeu!